E aí, pessoal, já estão colocando aqui as lâmpadas, os LEDs, né, aqui ó, da zero 001 KVA, essa duplicação da Cepro e Opava aqui, olha lá, olha só, dando a foco aí, mas tá ali, ó, aí, rapaz, essa aqui, bem em frente ao sítio São Paulo, ali, ó, aí o maquinário aí, ó, o carrão lá saindo, ou esse trator, né, vamos embora aí, vamos ver aqui, nós temos, estamos às 16 horas e 36 minutos, né, foi passando por aqui, ó, o jardim atlético aí, ó, a torre dele aí também, centro da tela, pegar foco aí, mas é isso que isso, são os painéis de LED, ok? Você, imagina só, né, Jess Imagine, essa rodovia toda aqui, ó, tudo de painel de LED, hum, como isso vai ficar lindo, já tá lindo, né, já tá um show de bola, né, maravilha, como isso vai ficar, né, tonight, a noite aí, ó, bastante de louco, né, isso aqui vai ficar lindo demais, lindo demais, mas é isso que isso, Edvaldo245, YouTube, procura aí, lá no Facebook também, Instagram, vou pular, vou pular, dê o joinha, curte, compartilha, entendeu? A gente pega foma aqui com essa turma, mas é isso que isso, esse aqui é o sentido, esses carros que estão vindo aí estão sentindo, ó, século, ok, pessoal? Olha só, olha só, coisa linda, coisa linda, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, Deixa eu pegar aqui Uau Show de bola Show de bola Show de bola Coisa boa demais Mas é isso que isso Mas tá aí Já faço as instalações Instalações Passo Os Då Sarajampa Aqui em Learial é qual é o bata bom pessoal é qual é o pai trabalha com a empresa de luz por aqui mas o gás aí são light e etc e tal né o que é isso é aquele guindaste ali ó com aquele macaco hidráulico e o cara fica lá em cima ali ó eles ainda vão colocar tá vendo só tem um poste só tem um postezinho ainda vão colocar presta atenção nesse aqui ó tá vendo como ele vai até lá no alto faz aquela curva né opa então esse aqui que eles não estão colocando é só que o macho é onde ele botou o topo da escada lá na parte superior da escada ainda vou colocar né a outra parte para depois né fazer a tubulação aí as instalações etc tá bom aqui tá vindo um coletivo coletivo aí ó séculos são miguel por aí é rapaz mas é isso que isso mas é isso que isso aí pra finalizar aqui por aqui tá bom que papai do céu abençoe cada um de vós mas fique com Deus ok e é isso que isso uma quinta-feira por aqui 17 de dezembro de 2020 ok tchau tchau abençoe 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 ebook nn